ENIGMA DO ORIENTE Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um dia aqui no canal, mais um tema pra gente. O tema de hoje é o que essa pessoa está pretendendo em relação a você, tá? O que ela planeja? A opção número 1 é pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. A opção número 2 é a mesma coisa. É pra quem já teve ou pra quem está tendo, tá bom, gente? Ou pra quem está morando junto ou pra quem mora junto. Adapte a sua situação. A opção número 3 é pra quem nunca teve nada. A opção número 4 também é pra quem nunca teve nada. Você que está conhecendo alguém ou é um crush, né? Uma pessoa que você já conhece, mas nunca teve nada sério. O que essa pessoa está planejando em relação a você, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí. A resposta é dada todos os dias de 9 horas, 19 horas, tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso. Vamos na opção número 1, pra quem está no relacionamento, já foi casado ou casada ou não está com essa pessoa também, que já foi casada ou casada, ok? Opção número 1, pedrinha verde, que essa pessoa planeja em relação a você, que ela está planejando, pessoal. Mentaliza, por favor, essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Gente, o que eu acho engraçado é que tem gente que assiste o vídeo, ainda quer exigir. Não faz nada, entendeu? Pro canal ainda quer exigir. Eu fico só olhando, entendeu? Tem que rir, cara. Mas enfim. Quem tem luz, tem. Quem não tem, só lamento, né, gente? O que essa pessoa está planejando em relação a você? Canal Enigma do Oriente. Vamos lá? Bom, pra você que escolheu a pedra número 1, né? A opção número 1, a pedrinha da cor verde. Pra você que já foi casado ou está casado ou está casada. Adapte a sua situação, tá bom? Bom, o que essa pessoa planeja? Essa pessoa aqui planeja lutar por você. Ela entende que vale a pena lutar por você pra poder realmente resolver alguma questão de brigas, algum afastamento, alguma barreira. Então, ou seja, pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que estão brigando, pessoas que estão separadas ou estão morando juntos, mas estão tendo muitas brigas. Adaptaram a situação de vocês aí? Perfeito. Essa pessoa planeja corrigir isso. Essa pessoa aqui, ela está com algum certo desapontamento. Essa pessoa aqui sabe que necessita mudar alguma coisa na relação de vocês. Essa pessoa aqui entende que ela deu algum tipo de vacilo, algum tipo de mole e está arrependida ou arrependida. Tá bom? Então, pra quem está separado, essa pessoa quer sim ter uma reconciliação com você. Existe todo um desejo de ter uma estrutura com você novamente. Ela planeja realmente te surpreender porque tem sentimentos por você. Ela quer alcançar o objetivo dela, quer ter uma reconciliação ainda e veja ela fazendo muito esforço pra poder isso acontecer. Ela quer ter felicidade com você, ela já planeja isso. embora não saiba como fazer, tá, gente? Essa pessoa aqui, ela não sabe como ofertar esse amor que ela está desejando. Essa pessoa aqui sabe que precisa melhorar e vejo ela tentando se esforçar pra poder ter essa reconciliação com você. Na carta 3 de ouros, eu posso falar pra você que essa pessoa ela vai trazer algum tipo de sucesso, algum tipo de transformação aonde haverá um sucesso para que vocês possam, sim, ainda resgatar o que foi vivido entre vocês. Essa pessoa entende que pode mudar essa situação, trazer uma estabilidade, trazer uma harmonia ainda pra viver bons momentos ao seu lado. Ou seja, essa pessoa acredita que não pode salvar o relacionamento de vocês de uma certa forma. Existe sentimento, existe vontade de estar juntos e essa pessoa acredita que o melhor pra vocês ele está por vir. Essa pessoa tem a pretensão, planeja ter um encontro com você porque ela acredita que pode te seduzir, pode realmente conquistar você caso vocês tenham um encontro. Essa pessoa tem essa certeza que você se ver ela ou ele, você não vai resistir, entendeu? E você vai facilitar essa reconciliação. é isso que ela vibra, é isso que ela planeja, está planejando entrar em contato, entendeu? Entende que vale a pena lutar pelo relacionamento de vocês. Essa pessoa aqui, gente, carrega um certo arrependimento por um afastamento, por uma briga que vocês tiveram e sabe que ela errou de alguma forma e ela quer corrigir isso. Ela tem essa pretensão de corrigir, ela tem essa vontade, tá? Bom, para quem está junto com essa pessoa, esses maus momentos que vocês estão vivendo se trata muito de uma desconfiança que vocês estão tendo um do outro e isso faz com que o relacionamento entre numa fragilidade. só que essa pessoa sabe que isso passa, ela acredita que esse casamento não vai acabar, esse relacionamento não vai acabar, porque ela entende que vai chegar um período de estabilidade para que vocês possam se entender. Essa pessoa acredita muito que vocês vão entrar numa plena harmonia aí, a pessoa acredita que vem um momento de paz nesse relacionamento aonde o amor vai prevalecer, porque essa pessoa acredita também que você, assim como ela, como ele ou como ela, existe um amor grande, né? Um amor verdadeiro e essa pessoa acredita que má fase todo relacionamento tem, entendeu? Embora nesse relacionamento que você está vivendo, para quem está juntos, né? tenha uma desconfiança de traição e isso pode realmente fazer com que o seu relacionamento acabe. Então aqui fala que o melhor caminho ainda é uma conversa para poder resgatar esse relacionamento. Ainda há tempo de resgatar, entendeu? E sinceramente aqui não sai traição nenhuma nesse relacionamento, tá? Pode já ter acontecido, no momento não está acontecendo traição nenhuma. É o que as cartas revelam e ainda falam que o melhor para esse relacionamento ainda está por vir, ou seja, esse relacionamento ainda tem salvação. É o que a mãe Ansan fala, tá, gente? Esse relacionamento ainda pode dar frutos, tá bom? Pode ser resgatado para quem está juntos. Se esse vídeo não combinou com você, se essa opção não combinou com você, assista a segunda opção da Pedra Dourada, ou faça uma consulta somente com a sua energia. Ao invés de você falar que não combinou, tal, 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 não perca tempo, faça uma consulta com a sua energia que o acerta 100%, tá bom? Ou participe da nossa promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Quero mandar alô ao pessoal de Portugal que participa demais aqui do canal, tá? Quero mandar um alô também ao pessoal da Argentina, Japão, França, Venezuela, Noruega. Muita gente participando do canal e todo mundo do meu Brasil, né? Esse país maravilhoso. Opção número 2, A Pedra da Cor Dourada. Lembrando que as orações, tá? Se você quiser participar, coloque seu nome nos comentários. As orações serão para a Mãe Ansan, tá bom? Participe da nossa corrente aí. Coloque o seu nome, as suas iniciais e os seus pedidos para que a Mãe Ansan possa abençoar seus caminhos, abrir seus caminhos e trazer a prosperidade que você tanto quer, o acontecimento que você tanto quer. Com a opção número 2, A Pedrinha Dourada. O que ele ou ela está planejando em relação a você? Lembrando que essa opção número 2 é para quem já teve relacionamento ou está tendo relacionamento com essa pessoa. Morou junto ou não morou junto, tá bom? Fala o relacionamento sério, hein, pessoal? Adapte a sua situação porque é uma tiragem para várias energias. Opa! Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. Vamos ver, pessoal? Muita gente assiste o vídeo, mas nem todo mundo se inscreve no canal. Contribua, se inscreva no canal. É uma troca de energia. À medida que você troca energia com o canal, você é graciável, é graciável também, né? Vamos ver aqui a opção número 2. Quais são os planejamentos dessa pessoa que você já teve relacionamento. Veio duas, vou aceitar, né? Canal Enigma do Oriente. Traz a sua energia para cá, mentaliza o que você mais quer e vamos ver. Para você que escolheu aqui a opção número 2, o que essa pessoa está planejando em relação a você? Cavaleiro de Ouros. O que é que fala Cavaleiro de Ouros? Fala que essa pessoa está planejando, tá? Trazer um reviravolta para essa situação. Primeiro eu vou falar para quem está separado, tá? Para ficar mais fácil. Essa pessoa aqui deseja trazer algum tipo de notícias inesperadas que ela acredita que vai trazer um reviravolta na situação de vocês. É algum tipo de esclarecimento que vai fazer com que você olhe para essa pessoa de uma maneira diferente. Essa pessoa vem trazendo para você algum tipo de notícia, ofertando uma estabilidade, demonstrando que ela tem um planejamento em relação a você. Essa pessoa vai demonstrar paixão, vai demonstrar que ela realmente está diferente, para que você possa analisá-la de uma forma diferente da maneira que você vê hoje. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela deseja se aventurar a conquistar você. Essa pessoa aqui, ela acredita que ela pode se dedicar a você de uma maneira onde ela consiga mostrar para você que existe amor e existe também uma energia de reconstrução. Essa pessoa deseja demonstrar para você que não te esqueceu, que te deseja, que tem amor. Essa pessoa, ela quer realmente te valorizar. A pretensão dela é essa, tá? Ela acredita muito que pode ser fiel e dedicada a você e vai te mostrar isso. É o que ela pensa. essa pessoa aqui, ela estava isolada de você ou isolado, afastada, né? Por quê? Porque essa pessoa estava dando tempo para ela para ela poder ver o que é melhor para a vida dela. E agora ela sai de um período onde ela estava buscando sabedoria, aonde, claro, que ela se aventurou em alguma situação que não deu certo, mas o mais relevante aqui é que essa pessoa volta com mais sabedoria, e com mais segurança, com mais vontade de te valorizar. Por quê? Porque essa pessoa entende que esse afastamento, esse rompimento que vocês tiveram, mexeu demais com ela e você em nenhum momento saiu da mente dessa pessoa. Por mais que ela possa ter tentado se aventurar com uma outra pessoa, ou você também, o relacionamento de vocês existe uma ligação muito forte, que não se desfaz de qualquer maneira. Eu posso falar para vocês que para a maioria das energias haverá uma mudança sobre essa separação aí. Para quem está separado, vocês vão sim reconstruir uma nova história, ter uma renovação prevista para vocês. Aí tem gente que vai falar mas já tem tanto tempo, tal, tal, tal. Se tem tanto tempo, não quer dizer que não possa acontecer, tá? E também não quer dizer que a tiragem seja para você. Tem gente que acha que toda tiragem do canal é para ela, e não é assim. Deixa de ser pão duro, faz uma consulta com a sua energia. Para de ficar vendo vídeo no YouTube toda hora, faz uma tiragem com a sua energia, muda um pouco, entendeu? Bom, mas para a maioria das pessoas que eu estou falando, haverá uma renovação sim. Haverá uma renovação sim, tá? E eu falo para você o seguinte, é só você olhar nos comentários que para muita gente que eu falo acontece, entendeu? Só que você não pode pegar, tomar uma decisão baseada em uma tiragem coletiva, tá gente? É até loucura você fazer isso. Mas enfim, haverá um reinício para a maioria das energias aqui, tá? Eu vejo que o momento de separação irá acabar, haverá uma transformação para vocês onde essa pessoa entende que vocês ainda podem ter possibilidade de ficar juntos e com isso superar algum tipo de mágoa que ocorreu no passado entre vocês. A pessoa sabe que você é a pessoa que ela ama e vejo ela pensando em você de uma maneira muito forte, por isso que você não consegue se desligar dela. Eu vejo essa pessoa aqui totalmente arrependida por ter separado de você e querendo voltar. Eu vejo aqui vocês tendo uma atitude para ter uma conversa e depois dessa conversa vocês se acertando bastante. Cinco de ouros fala que essa pessoa está triste longe de você com esse afastamento e vai ter momento de superação nesse relacionamento aí. Essa pessoa vai voltar para você sim de uma forma melhor, de uma forma melhorada. Claro, se você der essa oportunidade. Essa pessoa te ama, sabe que errou e está querendo corrigir esse erro. E para muitos de vocês essa pessoa vai se movimentar para poder iniciar um novo ciclo. Essa pessoa tem amor por você sim, a pessoa gosta de você e sabe que errou e está disposta ou disposto a acertar a corrigir esse erro que ela cometeu com você. Para quem está junto para quem está junto dessa pessoa ainda, está morando junto ou está no relacionamento. Bom, aqui é falado o seguinte, o seu relacionamento está passando por insegurança, por quê? Nada que a pessoa faz está agradando ou nada que você faz está agradando essa pessoa. Isso traz uma insegurança, por quê? Porque vocês estão passando por insegurança emocional, desconfiança, botando defeito onde não tem, ou seja, aqui pede para você ter mais tranquilidade para poder viver esse relacionamento. Aqui, o relacionamento tem que ter mais estabilidade e não cobrança, porque senão vai ficar ruim a convivência de vocês. Aqui, fala para vocês o seguinte, bons momentos vão vir, tá? Todo relacionamento passa por uma fase, agora, se você não resolver dar uma chance para a sua relação, ela realmente não vai durar, tá? É o que é falado. Aqui pede para ter sabedoria para você poder dar a volta por cima desse relacionamento para que ele não acabe, entendeu? Vem aí um momento favorável onde esse relacionamento vai seguir por um caminho correto, tá? porque muita gente inveja a sua relação e se você não tiver o controle sua relação com a risca de terminar. Então, antes que termine, aqui está falando para você tomar algum tipo de atitude, conversar o que não está legal, não é ficar, simplesmente mudar a forma de agir, a forma de ser por desconfiança. Aqui fala para tomar atitude, conversar para que as coisas possam ser resolvidas, tá bom? Seu relacionamento está passando um momento ruim porque está cheio de dúvidas e nada que tem dúvida fica bem, tá? Então, para que você não se arrependa depois, pare de sofrer por antecipação, pare de colocar coisas na mente e converse, seja honesta ou honesto com o parceiro que você está tendo essa relação aí. As de espadas falam para você tomar atitude, tomar rédea do seu relacionamento, ter conversa que essa conversa vai trazer para você transparência e aí vai trazer a clareza e a segurança para o seu relacionamento. Cinco de ouros fala o que para você? Cuidado, cuidado, quando as coisas não estiverem boas, vira as costas, fique sozinho ou sozinho para botar a cabeça no lugar para você encontrar a estabilidade, para você não fazer besteira, para não ter remorso depois. É o recado que amanhã você manda na pedrinha da cor dourada, tá bom? canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. Se não combinou com a sua realidade, participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp de nove horas às dezenove horas, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa, canal Enigma do Oriente. Vamos agora para a opção número três, a pedrinha da cor preta. Para quem nunca teve relacionamento sério com essa pessoa, é alguém que você conhece, é alguém que você está afim, aquela amizade, aquela amizade nova, aquela amizade antiga. Adapte a sua situação. Vamos, o que essa pessoa está planejando em relação a você? canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal e deixe o seu like. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho, gente. Muita gente conseguindo seus objetivos através do nosso trabalho. Gratidão a todos vocês. Vamos ver a opção número três, da Mãe Ansan. Lembrando a vocês que a oração, a corrente de oração é com a energia da Mãe Ansan. Então deixe o seu nome, deixe o nome das pessoas que você gosta, que você quer o bem, para participar da nossa corrente de oração. Pedrinha da cor preta, para você que nunca teve nada com essa pessoa, está gostando de alguém, conhece alguém e quer saber o que ela está planejando em relação a você. Mentaliza a pessoa e vamos aqui com a opção da pedrinha da cor preta canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Para você que escolheu a pedrinha da cor preta, o que essa pessoa está planejando em relação a você? Bom, aqui se trata de uma amizade, onde essa pessoa tem um carinho muito forte por você, essa pessoa gostaria de ter mais atenção ou te dar mais atenção, essa pessoa aqui é uma pessoa que ela quer um relacionamento com você, tá gente? Aqui a pessoa quer ter uma conversa, ela quer tentar criar possibilidade para vocês terem uma relação. A pessoa que gosta de você, ela quer uma harmonia, ela quer equilibrar as coisas para poder realmente ter algum tipo de momento com você. Essa pessoa para algumas pessoas podem ser casada, essa pessoa pode ter alguém ou pode estar saindo de um relacionamento, mas que ela quer envolvimento com você, aqui é certeiro. Essa pessoa quer esse envolvimento e ela realmente planeja isso, ela planeja te fazer algum tipo de convite aí, demonstrar desejos, como já demonstrou também, né? Mas eu vejo ela se movimentando, demonstrando mais atração, te fazendo um convite para sair aí e aqui fala que a primeira oportunidade que ela tiver, ela vai agarrar para ter alguma coisa com você, tá bom? Para quem essa pessoa deu uma afastadinha, ela se afastou porque ela está pensando em alguma forma de tomar uma atitude para as coisas acontecerem, tá? Essa pessoa, ela está querendo sim tomar algum tipo de atitude. Ou ela está finalizando alguma coisa ou é você que está finalizando alguma coisa e ela só está à espera disso para poder agir. vem um equilíbrio aí nessa situação, aqui, gente, vai dar frutos, tá? Alguma coisa vai ter aqui, algum tipo de relação vocês vão ter, porque vem um equilíbrio aí, onde essa pessoa vai agir, tá? Vai agir na honestidade, por isso que essa pessoa não se jogou ainda nos seus caminhos. Mas desejo tem, ela vai se jogar, como eu falei, ela vem até você, ela te vigia, ela procura saber como você está, ela está esperando alguma coisa para se comunicar no momento certo, para poder ter uma estabilidade, para que vocês possam ter o momento de vocês aí. E para a maioria das energias, essa pessoa, ela vai tentar te conquistar, vai tentar ter algum tipo de envolvimento sério, emocional aí, tá, gente? Existe muito desejo aqui, existe muita vontade de estar juntos, eu vejo essa situação se resolvendo com rapidez, tem dois cavaleiros aqui, e logo, logo você vai ter uma boa notícia referente a essa pessoa aí que você trouxe para a mesa de jogo, tá? Não vai ficar só na amizade aí, você quer sexo, vai ter sexo, você quer momentos especiais, vai ter momentos especiais, você quer início de relacionamento, tem total probabilidade disso acontecer, tá? Ela só está esperando a resolução de algum fato entre você e ela aí, você está resolvendo a sua vida com alguém ou ela passou por alguma resolução agora, adapte-se a sua situação porque são várias energias, mas o mais importante é que vai ter fruto aqui nessa opção da pedrinha número 3, vai ter sim envolvimento, ela já planeja isso. Então agradeça a mãe Ansan, agradeça, coloque o seu nome na corrente de oração, coloque o nome da pessoa que você gosta, coloque os seus objetivos, coloque os seus pedidos para que a mãe Ansan possa abençoar e concretizar isso para você. Essa foi a opção da pedrinha preta para quem nunca teve nada com essa pessoa. Vamos agora para a opção da pedrinha da cor branca. Se não combinou com você a opção 3, assista a opção 4. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, gente. À medida que você ativa o sininho, sempre que um vídeo novo estiver no ar, você receberá a notificação em primeira mão, tá bom? canal Enigma do Oriente, é o canal da coruja. Vamos ver a opção 4, a pedrinha da cor branca, gente. Cristalzinho branco, vamos ver. A opção número 4 é para quem nunca teve nada com essa pessoa. Mentaliza, por favor, essa pessoa. Canaliza, canaliza a energia dessa pessoa. do Brasil Tarot. Vamos canalizar aqui, energia desse ser humano. Vamos que vamos, gente. Opção número 4 aqui. Opção número 4, o que essa pessoa está planejando. Para você que escolheu aqui, opção número 4, o cristalzinho da cor branca. 4 de paus, 4 de ouro, desculpa. Essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que ela já tem um apego a você muito forte, tá, gente? Essa pessoa tem um apego, está vendo as coisas com um ponto de vista diferente, tá? e não consegue te esquecer de jeito nenhum. Essa pessoa aqui, ela te admira muito, tá? Aqui existe uma energia de desejo muito forte, né, gente? Essa pessoa movida pelo desejo, ela vai agir com rapidez, vai se comunicar. Alguma notícia inesperada vai chegar dessa pessoa para você, onde ela vai demonstrar um desejo sexual muito forte e vai te fazer o tal convite aí para que vocês possam sair, tá? Essa pessoa, ela vai concretizar o desejo dela, que é sair com você. Depois dessa saída, o que vai acontecer depois é o que você escolher que aconteça. Por quê? Eu vejo você querendo ficar um tempo sozinha ou sozinho, né? E você está meio perdido, não sabe se você facilita ou não essa situação. Existe uma energia de medo. Mas fala que depois que você sair com essa pessoa, você vai querer bis. E você vai querer realmente vivenciar outros momentos, tá? Vem uma oportunidade muito boa, amorosa, com essa pessoa aí. Essa pessoa tem paixão por você. Eu vejo você tendo que fazer algum tipo de escolha para estar com essa pessoa. Cavaleiro de Ouros fala que essa pessoa já planeja e vai agir, demonstrando paixão, ofertando uma estabilidade, fazendo esse convite que eu acabei de falar para você. essa pessoa é uma pessoa que ela não quer só sair com você. Eu vejo possibilidades também de virar uma relação, tá? Eu vejo uma sorte grande para que essa situação se torne um relacionamento, tá? Bom futuro aí. Novas oportunidades virão para você essa pessoa. Como eu falei, essa pessoa desejando realmente você de uma forma ampla, não só sexual. Porque o desejo sexual é muito forte. Mas essa pessoa também, ela não quer só isso de você. Vai depender de você. Eu vejo ela ofertando amor, demonstrando para vocês realmente uma vontade, um apego, uma vontade de estar junto, demonstrando por você aquele envolvimento, aquela alegria, né? Te tratando da forma que você merece ser tratada ou tratada. Veja essa pessoa querendo sim te dar valor. Aonde pode aparecer uma simples química sexual, pode virar um relacionamento da forma que você sempre quis na sua vida. É o que a mãe Ansan manda te dizer aqui. Portanto, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, gente. Canal Enigma do Oriente, viemos para fazer a diferença. Salva a mãe Ansan, coloque o seu nome na corrente de oração, coloque o nome das pessoas que você gosta, que seja feliz, que você possa conseguir todos os seus objetivos. Gratidão sempre. Obrigado. 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 Obrigado.